Olá amigos do canal, hoje vamos conhecer a praia de Japara Grande, situada no distrito de Cumuruxatiba, na cidade de Prado, sul da Bahia, que é um destino encantador que oferece uma experiência única para seus visitantes. Localizada a cerca de 22 km ao norte do centro de Prado e a 10 km ao sul de Cumuruxatiba, seu acesso se dá através de uma estrada de terra que pode ser um pouco desafiadora, com trechos onde apenas um veículo passa por vez. Quer conhecê-la melhor? Vem comigo! Música 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 Esta praia é muito conhecida por suas belas e altas falésias coloridas, uma estança área verde circundante e muitos coqueiros que embelezam ainda mais o local. Com aproximadamente 2,5 km de comprimento, a praia de Japara Grande tem um clima agradável e quente durante o ano inteiro. Ideal para os amantes de grandes aventuras. Música Um dos destaques da praia de Japara Grande é a presença do rio, que tem o mesmo nome e que nasce a 103 metros de altitude no interior do estado, percorrendo 22 km até desaguar no Oceano Atlântico. Este rio é significativo para o ecossistema local, proporcionando um habitat para a fauna ictiológica e contribuindo para a estabilização da temperatura da água. No entanto, é importante notar que a área circundante sofre demais com o uso de pesticidas, o que pode afetar a qualidade da água e a vida aquática. Música 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 A praia é quase deserta, oferecendo um ambiente tranquilo e muito zen, perfeito para o relaxamento. O encontro do rio de água doce com o mar, cria um visual deslumbrante, formando uma bela aquarela de cores na areia. Além disso, a praia é excelente para a prática de esportes aquáticos como a vela e também é adequada para a pesca e o naturismo. Música A infraestrutura da praia da Japara Grande é bem pequena, com apenas um restaurante no local. Portanto, é aconselhável levar alimentos e bebidas, especialmente se você planeja passar muito tempo na praia. Não existem barracas de praia ou quiosques disponíveis, mas no restaurante existem vários bancos de madeira de onde os visitantes podem sentar e apreciar as belezas naturais. Música Música Para os aventureiros, a experiência de nadar pelo rio Atleta, a experiência de nadar até chegar ao mar é inesquecível, uma verdadeira aventura que vale a pena ser vivenciada. A presença de um pequeno lago formado pela represa natural do rio adiciona mais um elemento atraente a este destino. Música Já Paragrande é um local paradisíaco, ideal para quem procura tranquilidade e contato com a natureza, oferecendo um cenário deslumbrante de falésias, mata nativa e um belo encontro entre o rio e o mar. Música Olá, amigos do canal! Nós somos Luiz, Diva e Gabriel Lunardelli, uma família de Santa Catarina e compomos a Expedição Brasil de Frente para o Mar, cujo objetivo é documentar a costa brasileira por meio de fotografias e vídeos, mostrando a beleza natural e a diversidade cultural das comunidades que vivem na região e realizando diversas ações sociais e ambientais. Nossa viagem teve início em 2019 no extremo sul do Brasil, na Barra do Arroio Chuí, e estamos nos deslocando no sentido do sul para o norte, sendo nosso objetivo final a fora do rio Oiapoque, no Amapá. Já percorremos milhares de quilômetros e já gravamos mais de mil praias diferentes cujos vídeos podem ser assistidos neste canal. Entendemos que o nosso projeto é uma iniciativa importante para a promoção da sustentabilidade e da preservação ambiental, além de ser uma forma de valorizar a cultura, o turismo e o patrimônio natural do Brasil. Por isso esperamos merecer o seu like e a sua inscrição no canal. Muito obrigado pela sua companhia em nossa viagem, e até amanhã, em nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.